Em reunião virtual, a Comissão em Defesa dos Direitos da Mulher analisou um item. O projeto é de autoria da vereadora Janete Rocha Pietá, do PT. A medida institui o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio. Presidente da comissão, Vanessa de Jesus, do Partido Republicanos, explicou o parecer favorável emitido ao texto. Nosso parecer foi favorável em virtude da matéria. É um projeto que tem uma abrangência muito grande. Nós falamos aqui sobre a questão da integração de todas as secretarias. A gente está falando de Secretaria de Segurança, a gente está falando sobre Secretaria de Cultura, Educação, Saúde. Então nós acreditamos, nós sabemos que nós temos separadamente uma lição de casa muito grande para fazer. Então sancionar um projeto como esse é dizer que todas as secretarias já estão habilitadas aí para receber ou pelo menos para ampliar essa rede de atendimento. Porém, a questão do protocolo de atendimento que é descrito nesse projeto é algo que nós estamos lutando já há muito tempo e que nós achamos muito importante. Tudo que foi dito no projeto é de extrema importância. Mas nós sabemos que a gente tem um caminho ainda para trilhar em relação às outras praças para se tornar algo integrado. Mas em virtude da matéria e pela busca que nós temos em direção a esse tema, nós votamos favorável porque isso vai ajudar todos os dias. Cada coisa que a gente traz ajuda a dar uma sacudida nesse tema ao ponto de nós ficarmos incomodados e buscarmos melhorias contínuas.